No primeiro episódio, a gente trouxe um empreendedor e a gente trouxe um profissional que estava nessa empresa há bastante tempo. E nós estávamos conversando agora há pouco e o Ivonei me disse, eu resolvi trazer o meu irmão hoje. Eu queria que tu contasse por quê. Na nossa empresa, hoje eu e meu irmão temos atividades bem diferentes, mas isso já vem desde o nascedor dela, desde que nós entramos dentro dela, porque ela tem 58 anos, era um sonho que meu pai começou. E aí, quando nós fomos assumindo os papéis, foi ficando claro para nós quem ia trabalhar da porta para fora, quem ia trabalhar da porta para dentro, como a gente fala na nossa empresa. E aí, o meu irmão é aquela pessoa que cuida de toda a execução, de toda a estrutura, do dia a dia, do abrir a porta de manhã ao fechar a porta à noite. Ele conhece e a buta trabalha nesse ambiente o dia inteiro. E eu trabalho fazendo a área de planejamento, marketing estratégico. E a gente se dá muito bem assim. Então, para falar da empresa, precisa de nós dois. Porque cada um de nós carrega uma parte dela. E isso para mim, e creio que para ele também, é o nosso grande segredo do nosso sucesso. Essa harmonia, essa complementariedade que nos fazem um. Bom, nós estamos aqui com duas figuras, duas pessoas, dois representantes da Pioneer, Ótica e Relojoaria. Isso aí. Joalheria. 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 Isso. Quantos anos de Pioneer? 58 anos. 58 anos de história. Nosso pai, que fundou a empresa, no primeiro momento era apenas joias, na realidade, começou com conserto de relógio. Conserto de relógio. E daí, com o tempo, como qualquer empresa do seu nascedor, foi fazendo o seu fluxo de caixa e tal, começou a vender relógios, depois passou para joias. E daí, a segunda geração, quando começou a trabalhar, implementou a Ótica, que hoje responde por grande parte do nosso faturamento. Mas sempre com o mesmo DNA, com o mesmo cerne de ética, qualidade, cuidado com tudo que se faz. E eu acho que o que o Ivone falou é uma grande realidade. Hoje, eu diria, a nossa região é muito formada por empresas familiares. E o grande segredo, na nossa opinião, de sucesso é saber aproveitar o que cada um tem de melhor, que não deixa de ser uma questão de liderança, tirar o melhor do outro. E essa harmonia que existe entre nós é exatamente isso. Cada um trabalhando naquilo que sabe fazer, que gosta de fazer. E esse, eu diria, é um dos grandes sucessos da Pioneer. Esse cuidado em tudo que se faz, qualidade, conhecimento técnico, para fazer a coisa realmente funcionar. Bom, nós estamos falando da Pioneer, me surpreende, quase 60 anos de história. Quantas unidades hoje? São sete unidades. Sete unidades, Ivone, em quais municípios? Todos em Caxias no momento. Todos em Caxias? Sim. Sete unidades em Caxias do Sul de Pioneer, a gente sabe que já teve em outros municípios. Tivemos em Garibaldi, mas por incrível que pareça, sem demérito algum. Nós não conseguimos formar um grupo para atendimento que pudesse entregar o que nós costumamos entregar. E em função disso, nós pensamos em diminuir em algum momento, para dar espaço em outro, avançar com a qualidade que a gente sempre desejou no atendimento ao cliente. E esse foi o motivo de a gente recuar naquele projeto.